Quando a gente chega à noite, é fundamental que a gente possa ter uma menor incidência de luz no nosso ambiente mesmo, enquanto a gente ainda está acordado, para que a gente possa ir preparando o nosso organismo para esse descanso. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Porque dormir bem faz muito bem. E é sobre esse tema que nós vamos trazer a nossa entrevista de agora, com o especialista em saúde mental, Luiz Oliveira. Ele é psicólogo, formado pela Universidade Mackenzie, e vai nos trazer boas orientações sobre a qualidade do sono. Vamos ouvir? Mas aqui a gente vai falar no geral e trazer o nosso ouvinte para entender, né, sobre essas dicas, sobre a importância de um sono de qualidade. Aqui comigo nessa conversa tem ele, Adalto Gouveia. Boa tarde, querido. Você está bom? Boa tarde, Adalto. Tudo bem? Tudo, Luiz. Ele disse que passa bem dormindo quatro horas, doutor. Eu não sei, não é verdade, Adalto? É verdade. Eu não sei se foi a prática que me levou a isso, mas eu sempre fui, eu corria muito, né? E quatro horas, doutor, se eu deitar e dormir mesmo, quatro horas eu me levanto inteirinho, sem problema nenhum. Mas o cachorro do vizinho não pode ir lá. Não, agora se o cachorro do vizinho, o galo do vizinho cantar... Aí dificulta, né? Não, aí eu passo o dia péssimo. É interessante, né, isso. Mas eu não sei se eu fiz com que o meu organismo se acostumasse a isso. Mas eu me sinto muito bem, quatro horas para mim está muito bom. Doutor Luiz, dormir é uma necessidade fisiológica? É crucial, né? Para todos nós, é fundamental, né? Dormir é restaurador para a condição fisiológica e bom funcionamento do corpo, do cérebro, da nossa mente e das nossas emoções também. É fundamental, né? Algumas pesquisas comprovam que falta de sono adequado pode causar, inclusive, acúmulo de gordura abdominal e visceral. Pode desencar doenças sérias, cardiovasculares e metabólicas. Explica isso, doutor. Por que que pode gerar tudo isso? É um conjunto de fatores. É um combo, né, amigo? É um combo. Exatamente. Então, a gente, no nosso desenvolvimento da nossa sociedade, a gente vem vendo que cada vez menos a sociedade vem dormindo, né? E isso vem trazendo uma série de fatores de risco para a gente. Seja as funções cardíacas, os funcionamentos fisiológicos de forma geral e ocasionando isso. Porque o nosso corpo, ele precisa de repouso. Ele precisa do tempo dele para poder fazer toda a recuperação fisiológica de energia que a gente gasta ao longo do dia, né? Então, esses fatores de risco, eles estão consideravelmente altos. Para quatro horas de noite, como, por exemplo, o Adalto, existem riscos aí muito importantes nesse sentido, né? É verdade, doutor. É verdade. Eu acho que a família inteira, quando se fala... É, eu acho que é muita tradição. Eu sou do estado de Goiás e de família tradicional, assim, de... Não no nome, mas aquela família tradicional mesmo. Papai, mamãe, vários filhos, né? E a gente vem de uma outra família também muito grande. Então, um casal tem seis, sete, oito, dez filhos. Então, é aquela bagunça tremenda. Quando se reúne, você imagina a bagunça que é, né? Todo mundo se reunindo e tal. E todos nós, homens, por parte... Homens mesmo, assim, meu pai, meus tios, meus primos, todos nós temos uma coisa em comum, que é o sono pouco. Todos os homens da família dormem muito pouco. E eu sou um profissional também da área de saúde. Fui pesquisar o que acontece na minha família por conta disso. Só para você ter uma ideia, eu perdi quase todos os tios. Eu só tenho um tio. E as mulheres todas estão vivas. Inclusive a mais velha, com 98 anos. Isso aí já me deu um alerta. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. As mulheres dormem bem, mas os homens não. Eu acho que é isso que você acabou de dizer mesmo. É um fator de risco considerável. É, se a gente parar para pensar no início dos tempos, quando a gente não tinha a energia elétrica, que é um fator fundamental, basicamente a gente consegue funcionar entendendo pelo funcionamento do dia e da noite. Então, quando a gente tem incidência de luz, é o nosso momento de vigília, é o momento de ficar acordado e mais ativo. Lá atrás, sem luz, sem energia elétrica, basicamente quando anoitecia as pessoas dormiam. E acordavam lá por volta de 5 horas da manhã, quando novamente o dia começa a nascer. Mas com a condição da energia elétrica, a gente acaba esticando cada vez mais esse período. E também aí, esse momento em que a gente tem mais eletrônicos, cada vez mais a nossa disponibilidade, isso acaba afetando cada vez mais e a gente vai dormindo cada vez mais tarde. Mas tem que perceber, muitas vezes, os efeitos que isso traz para a nossa saúde de forma geral. Doutor Lys, eu tenho uma dúvida. Talvez seja dúvida de muitas pessoas. Nós temos, quando a gente vai dormir, nós temos aquele, ao deitar, aquele sono ainda muito leve, depois a gente vai para o sono mais profundo, depois o profundo é quando a gente descansa. A pergunta é, se eu deito e durmo, que é o que acontece comigo, eu tenho a impressão que pode abalar qualquer, para me acordar, me é difícil. Então, eu penso assim, pô, então eu cheguei no sono profundo. Dormi quatro horas no sono profundo. Isso não é dessa forma? Não funciona assim? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. É, nós temos um ritmo de sono que é necessário. Por isso que a gente precisa de, minimamente, cerca de sete, oito, em torno de oito horas de sono, que é considerado ideal. Para que a gente possa ter a chance de cumprir todo o ciclo de sono que é necessário. Então, existem duas grandes fases no nosso sono, que a gente chama de fase REM e de fase não REM, que precisam acontecer. Então, a gente não... É nocivo, na verdade, a gente deitar e ir diretamente para o sono profundo. Uma, que isso é uma grande incidência de que o nosso corpo está muito cansado. Mas aí, se ele não cumpre essa fase de um sono mais leve, para depois entrar nesse sono REM, que é esse sono que normalmente evoca os sonos, que a gente tem o movimento dos olhos, e acaba sendo este sono o mais revigorante e o mais restaurador. Se a gente não cumpre esse tempo, normalmente a gente vai ter um tempo muito mais encurtado ou, muitas vezes, que não atinge o sono REM, que é o sono que a gente precisa passar para poder, no dia seguinte, ter todas as condições de tocar o dia normal novamente. Deixa eu lhe perguntar mais uma coisa. A gente vai, no dia a dia, a gente vai aprendendo tudo, né? Eu sou casado com uma mulher que tem horror a hora que deita, de qualquer tipo de luz. E eu não levava isso muito em consideração e tal, eu ia passando, mas você entra no meu quarto, você não consegue achar uma brecha de luz. E eu me acostumei com isso. E hoje, quando tem qualquer brecha, eu também me sinto, sinto que o meu sono não é tão de qualidade como tendo aquele ambiente bem escuro, bem tranquilo. Isso faz diferença, doutor? É total diferença, né? Para a gente poder ter esse sono revigorador, assim, que nos renova, a gente precisa de alguns fatores que são importantes. Entre eles, a escuridão, né? Então, como eu estava falando aqui, anteriormente, há um momento da energia elétrica. Então, o dia e a noite é que nos dão a condição melhor de sono. Então, dormir no escuro, inteiramente escuro, é muito importante, assim como o silêncio. Porque isso é o que vai ajudar a gente a fazer com que o nosso sono corresponda e siga a sequência natural dele nesse sentido. Então, quando a gente tem incidência de luz e mais barulho, a gente pode ter uma demora maior para que a gente possa entrar no sono mais restaurador. Então, por isso, isso é fundamental e importante também, né? Então, uma das coisas que a gente costuma dizer é basicamente que não é só dormir, não é só chegar ao quarto e dormir. É fundamentalmente importante que a gente possa desenvolver uma rotina do sono. Então, para isso, pode falar. Não, fica à vontade. Eu vou entrar na outra pergunta. Tá. É, a condição da rotina do sono, ela vai envolver justamente a gente produzir um ambiente ideal para que esse sono, ele possa seguir o seu curso mais ideal. Então, para isso, quando a gente chega à noite, é fundamental que a gente possa ter uma menor incidência de luz no nosso ambiente mesmo, enquanto a gente ainda está acordado, para que a gente possa ir preparando o nosso organismo para esse descanso. Menor incidência de luz, menor ou, se possível, nenhum mais uso de eletrônico, desses aparelhos que têm incidência de luz, celular, computador, televisão, e que a gente possa adotar hábitos que sejam mais tranquilos para que a gente possa fazer essa fluência do sono funcionar melhor. Ok, doutor Luiz, eu já ia para outra pergunta, mas adiantar para o nosso ouvinte. Se você se identificar com algum desses sintomas, com alguma situação desse tipo, viu, ouvinte? Se liga, olha só. A gente já falou sobre a questão da gordura abdominal, visceral, doenças cardiovasculares e metabólicas. Se você tem alguma situação nesse sentido, pouca capacidade de atenção, concentração, autocontrole, você pode estar com deficiência no sono. E quando a gente fala sobre autocontrole, é comportamentos impulsivos, agressivos, a privação do sono pode também estar relacionada a maior tristeza, irritabilidade. então a gente pode estar falando aí sobre transtornos, inclusive de ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar do humor, entre outras dificuldades. Trazendo aqui, para destacar as situações, problema que a gente pode ter no dia a dia pela privação do sono, a gente mais do que tudo quer urgentemente o caminho das pedras, doutor. Apesar que a gente também tem uma fase da idade aí, principalmente mulheres, que acabam que a insônia é muito mais constante, né? Tem tudo isso, tem o metabolismo, tudo funcionando, mas vamos dar esse caminho aí para um sono de qualidade, vamos trazer dicas, buscando aí a nossa saúde mental, né? Sim, sim. Por isso que a gente precisa lembrar exatamente que a noite ela é feita para dormir. Ótimo. Para a gente descansar. Então, no período da noite, fundamental a gente poder evitar, como eu disse, a incidência de luz. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem a luz de LED, que é a luz branca. Essa luz, ela traz um efeito para o nosso cérebro que é bastante nocivo, no sentido de que não ajuda o cérebro a entender que é um período da noite, que é um período de descanso e a gente costuma entrar mais em períodos de vigília. Então, importante, quando possível, substituir o número de incidências de luzes. Então, se você tem muita lâmpada na sua casa, tente desligá-la ou tente deixar apenas luzes mais indiretas e de preferência que sejam amarelas. Isso tende a ajudar bastante, além de outros comportamentos, como alimentação. Se a gente se alimenta em excesso no período da noite, a gente tende a gerar um outro tipo de funcionamento no nosso organismo que vai protelar a circunstância do sono e, se possível, eliminar o uso de eletrônicos e telas como celular, como computador e também a televisão nesse sentido. Então, tentar tomar um banho, tentar ter uma alimentação leve, talvez colocar uma música mais relaxante de fundo. Algumas pessoas apelam também para a meditação, o que acaba sendo uma coisa extremamente importante para desacelerar o pensamento e a gente poder ter um sono mais revigorante nesse sentido. E também a diminuição de uso de bebidas estimulantes, café, refrigerante, são fundamentalmente importantes para a gente poder ter uma qualidade de sono melhor. Ok. Tem uma dúvida aqui que chegou para a gente, doutor. Quem dorme pouco à noite, poucas horas, tirar cochilo durante a tarde recupera esse tempo ou isso, no caso, o cochilo reduz os prejuízos à saúde? Reduz pouco, né? Reduz momentaneamente, pontualmente, para recuperar suas funções do momento, mas não é o ideal. O ideal é que a gente possa ter um sono longo de cerca de oito horas por noite sem interrupções. e isso é o ideal. Eu quero dizer o seguinte, mas se tiver aquela vontade de cochilar, pode, né, doutor? Deve, né, doutor? Porque o corpo está pedindo, né? Existem algumas recomendações nesse sentido, mas não em função da privação de sono. Tá certo. Se a gente poder, se a gente olhar, por exemplo, os europeus, como, por exemplo, na Espanha, eles têm um hábito, aí, após o horário de almoço, de tirar a famosa fiesta, né? A gente está falando ali de 20, 30, no máximo 40 minutos, porque ele é um sono reparador, né? Para você poder continuar dando conta das suas atividades. Mas se você começa a dormir muito ao longo do dia, você começa a exercer uma função diferente para o seu organismo trocando o dia pela noite, o que também é muito prejudicial nesse sentido. Pode viciar o organismo, né? Exatamente. Pode alterar o funcionamento do organismo. Tá certíssimo. Doutor, então, a nossa profissão, aliada à sua profissão também de médico, a gente que vai pela madrugada e tudo, e troca o dia pela noite, a gente precisa de um acompanhamento, pelo menos, né? Um acompanhamento, sim, né? Quando a gente tem algum tipo de dificuldade real com a questão do sono, a gente precisa buscar algum tipo de auxílio. profissional, seja ele por meios de psicoterapia, muitas vezes também com auxílio médico, né? Então, isso vai ajudar a gente a identificar esses gatilhos que podem acontecer e nos tirarem da condição ideal para dormir e também pensar que momentos são esses, porque muitas vezes as pessoas acabam sofrendo mais com questões ansiógenas ou mesmo de depressão ou qualquer outra circunstância de saúde mental que possam atrapalhar. Então, para isso, precisa buscar auxílio profissional para ajudar a regular, porque, como a Márcia bem disse, a privação de sono, ela tende a trazer uma série de consequências muito ruins para a gente, sobretudo no estado de humor, tem as questões fisiológicas, que também são extremamente importantes, sobretudo na perspectiva de longo prazo, mas no médio prazo e no curto prazo também a gente vai ter um prejuízo maior em relação às questões emocionais. Doutor, eu não sei se posso dizer que é um modismo, mas eu tenho ouvido falar muito de melatonina. Não ouvia tanto. A farmácia vende, a gente já entra lá, já tem os vidrinhos prontos. Essa medicação está sendo bem indicada e qual é a função da melatonina para ajudar a ter um bom sono? A melatonina, ela é um hormônio natural, produzido pelo nosso próprio organismo. É ela quem nos produz sono. O que que acontece? Então, tem esse uso da melatonina, não acaba sendo uma medicação muito importante no sentido de ter algum prejuízo, mas ela, quando a gente compra ela na farmácia, ela induz um funcionamento ainda maior no nosso organismo da melatonina, provocando a indução do sono. Mas a melatonina, ela só funciona justamente pela alternância do dia e da noite. Então, ela só faz o funcionamento no escuro. Então, por isso, a gente precisa tomar ela à noite. Entendido. Tá. E ela deve ter na nossa alimentação tradicional, né? A gente encontra, né? É, existem uma série de coisas que a gente vai comer que vai ajudar o bom funcionamento do organismo e vai produzir a nossa melatonina. Estou vendo aqui casca da uva, banana. Mas não, banana, se você, se você quer se manter, não coma banana à noite. Não, à noite não, mas eu estou dizendo que é uma alimentação regrada com alguns alimentos que podem levar a melatonina para o organismo. Não, de noite não. Doutor, não funciona para mim. Eu até tentei, porque com essa, com essa pesquisa da família e tudo, eu fiquei muito assustado e tentei a melatonina, não tem efeito nenhum para mim. É a mesma coisa que tomar água, quer dizer, ainda tem, né? Porque tomar água é algo interessantíssimo e importante, mas em alguns indivíduos acredito que eu seja um desses, não tem nenhum, não me ajuda em nada. Alguns têm uma incidência melhor, tem um funcionamento melhor e para outros nem tanto, mas isso, a melatonina por só, ela não faz milagre, o que vai ajudar muito é a higiene do sono. A gente tem uma rotina para a indução do sono e a melatonina também pode contribuir nisso. Porque senão as pessoas podem acabar achando que, ah, então eu tenho problema para dormir, então eu vou lá, compro melatonina, tomo e vou sentir sono necessariamente. Não funciona assim, até porque se ela é um hormônio que ele é secretado naturalmente pelo nosso organismo, a gente nem precisaria dele se a gente parar para pensar. Verdade. Mas se a gente não desenvolver uma rotina do sono e se a gente ficar se estimulando, estimulando o nosso cérebro ao longo da noite, a gente tende a dormir mais tarde e só ir dormir mesmo quando a gente está excessivamente cansado, o que não necessariamente é muito bom. Verdade. Eu estou vendo aqui que alguns hábitos, Márcia e você mesmo já falou, o banho, leitura, meditação, práticas de mindfulness. O que eu não entendi esse termo? O Mindfulness é uma técnica que foi desenvolvida a partir de perspectivas científicas atreladas à prática de meditação. E isso ajuda bastante a gente a ter uma certa abstração do nosso pensamento e um relaxamento do corpo, além de benefícios para toda a condição emocional, o que deixa a gente mais tranquilo para a gente poder ter mais chances de ter uma qualidade do sono melhor. Ou seja, eu quero traduzir isso que você disse, é a gente deitar, ficar, pensar em coisas interessantes, em práticas boas, fazendo o relaxamento do corpo, da mente. Não desenvolver o pensamento ansioso, viver o presente, cada dia com o seu próprio mal. Exatamente. É por aí, né, doutor? É o que eu estava vendo aqui, eu fui procurar um pouco mais do Mindfulness, e aí diz assim, concentração no presente, porque a gente sabe que é ansiedade, a conta que é para pagar amanhã, que vai vencer daqui a dois dias, e tudo isso impede muito, muito do sono, impede demais mesmo. Ô, doutor Luiz, o assunto é bom e rende, mas a gente já acabou o nosso tempo, eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente, quer deixar contato, redes sociais para o nosso ouvinte tirar mais alguma dúvida, se assim for possível? Sim, vocês podem, né, eu coordeno uma equipe de acompanhantes terapêuticos, que é uma prática aqui em São Paulo, que a gente auxilia bastante nas questões em ambiente natural, então, por exemplo, distúrbios de sono é algo que a gente consegue trabalhar conjuntamente também, então vocês podem acessar lá ou o nosso perfil no Instagram, que é arroba equipeat, ou o nosso site, equipeat.com.br. Muito bom, A-T, né, A? Isso, A-T, A-T, a pronúncia estava vindo P, aí eu digo, não, não é A-P. Não, A-P é de acompanhante terapêutico. Terapêutico, A-T. A joia. Obrigada, doutor Luiz, bom final de semana. Um abraço, obrigado. Bom sono. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. O melhor conteúdo da Rádio Nacional. 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 Obrigado.